Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Depois dos 60, já viveu tudo o que podia. Velho não pode fazer esforço, tem que repousar. Ah, depois de uma certa idade, nem deve dar mais vontade de namorar, né? Quando envelhece, já aprendeu tudo o que tinha pra aprender. Se você tem 60 anos ou mais, chegou às idades mais avançadas e a vida pode continuar a ser bastante atrativa. Procure reservar um tempo para atividades físicas. Caminhar, nadar, andar de bicicleta, ir a pé até a padaria. Além de ajudar com a saúde, a prática de exercícios pode ser uma chance de fazer amigos e sociabilizar. Mas cuidado com a segurança. Prefira caminhos planos e a sombra. Use roupas e sapatos adequados para não sentir frio, calor ou escorregar. Se necessário, use um apoio. Olhe-se no espelho. Toda a sua imagem reflete o que viveu. A experiência faz de você uma pessoa necessária e inspiradora. Ensine o que sabe. Aprenda coisas novas. Gostar de si mesmo é fundamental para lutar contra a solidão e a tristeza. Tabagismo e inatividade são prejudiciais para o envelhecimento saudável. Não esqueça de fazer o acompanhamento médico necessário nas unidades de saúde. O Brasil tem cerca de 29 milhões de idosos. Se você é jovem e convive com um deles, faça companhia. Escute, valorize suas experiências. Pense que um dia você também pode querer essa amizade. Aprenda coisas novas. Aprenda coisas novas. Aprenda coisas novas. Aprenda coisas novas.